Início da tarde de domingo na Vila Madalena, em São Paulo. Muita gente fica em pé, na fila, muitas vezes por mais de uma hora, para entrar na feirinha gastronômica que acontece em um estacionamento na rua Girassola. Será que vale todo esse tempo na fila para entrar na feirinha? É isso que o Valor confere agora. A feirinha ficou conhecida pelo seu caráter de laboratório inovador da gastronomia. Os donos de restaurantes já experientes testam o paladar do público com novas receitas. Os novatos apresentam seu trabalho e consolidam o modelo de negócio para abrir um restaurante. Como a gente tem vários tipos de caixão quente na nossa loja, aqui a gente sempre traz dois ou três tipos. A gente aproveita para testar algumas misturas e se der certo, se a gente vê que fez sucesso, a gente repassa para a nossa loja. Além de estar aqui ser muito bom, tanto financeiramente como para as pessoas conhecerem o trabalho, tem rendido frutos também. Primeira edição que vocês estão aqui na feirinha? Não, a minha terceira edição já. Eu vim a primeira vez, teve muito sucesso e o pessoal da feirinha resolveu começar a chamar quem teve muita procura. Então por isso que essa vez eu vim, trouxe bastante coisa, porque a última vez eu acho que vendi tudo em cinco horas. E a tapioca apareceu como uma brincadeira de aniversário de um amigo meu, que acabou tendo muita procura e eu acabei juntando com o meu serviço e levando para as pessoas esse evento de tapioca. E a feirinha para a gente é bom, porque a gente consegue ter uma visão maior do público, quais são as necessidades, o que é que eles estão procurando. Até o fim desse ano a gente já vai com certeza a algum restaurante americano. Como vocês viram, são muitas as tentações. Dá para entender por que o pessoal fica horas lá naquela fila para vir para cá. Tchau! 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 Tchau!